Tem coisas que a gente acha que superou Mas não chega nem perto disso O Ilha Oliveira Pode vir, tá de boa, que hoje ela não vem Disse um amigo meu pra me tranquilizar Cê tá precisando sair, precisando esquecer Hoje é piscina, churrasco, só traz o que cê for beber Chegando lá, o meu filho da mãe também chamou ela pra ir Ela foi com outro, e eu que não sou de levar sofrimento pra casa Quando ela foi dar um beijo nele, a piscina passou e eu não vi mais nada Se liga na história Pulei na piscina, chorei disfarçado Só pra ninguém ver os meus olhos molhados Pulei na piscina, tão desesperado Que quando eu caí, foi mágoa pra todo lado Pulei na piscina, chorei disfarçado Só pra ninguém ver os meus olhos molhados Chorei na piscina, tão desesperado Que quando eu caí, foi mágoa pra todo lado Pra ver se esse amor amanhã flogador Se liga no beat JG Estúdio Produções Chegando lá, o bom filho da mãe também chamou ela pra ir Ela foi com outro, e eu que não sou de levar sofrimento pra casa Quando ela foi dar um beijo nele, a piscina passou e eu não vi mais nada Pulei na piscina, chorei disfarçado Só pra ninguém ver os meus olhos molhados Pulei na piscina, tão desesperado Que quando eu caí, foi mágoa pra todo lado Pulei na piscina, chorei disfarçado Só pra ninguém ver os meus olhos molhados Pulei na piscina, tão desesperado Que quando eu caí, foi mágoa pra todo lado Pra ver se esse amor amanhã flogador Se liga no beat, falando de amor William Oliveira Se liga no beat William Oliveira Falando de amor Fiquei sabendo na televisão hoje de manhã Que descobriram lá longe um outro planeta Que o Mengão vai ter jogo lá em BH E que o calor do Nordeste vai continuar Quero ver, descobrir a previsão no seu amor É que dá pra nascer mulher mais complicada Não vou reclamar Não vou reclamar mais Mas só de ter alguém pra amar Dá pra aceitar seus deslizes Quem não quer ter um bem querer Pra adivinhar Seus palpites Seus deslizes Seus deslizes Seus deslizes Quero ver, descobrir a previsão do seu amor É que dá pra nascer mulher mais complicada Não vou reclamar Não vou reclamar Não vou reclamar mais Não vou reclamar mais Mas só de ter Se ter alguém pra amar Alguém pra amar Dá pra aceitar Seus deslizes Seus deslizes Seus deslizes Quem não quer ter um bem querer Pra adivinhar Seus palpites Seus deslizes Seus dançam Mas só de ter Alguém pra amar Dá pra aceitar Seus deslizes Quem não quer ter um bem querer pra adivinhar Seus pampistes, seus deslizes Fiquei sabendo da televisão hoje de manhã William Oliveira, Silicon Beach JG Estúdio Produções, a produtora do sucesso Não quero mais amor de duas horas Eu quero amor pra vida inteira Vou levar você embora Hoje o cabaré fechou Eu pago o que você quiser Eu pago o preço que for Pra ter exclusivo Teu amor Vou tirar você daqui Hoje eu vou te assumir Chega de romance confidencial Você vai ser minha rapariga Vou tirar você daqui Hoje eu vou te assumir Chega de romance confidencial Você vai ser minha rapariga Oficial Entra no carro e dá tchau Não quero mais amor de duas horas Eu quero amor pra vida inteira Vou levar você embora Hoje o cabaré fechou Hoje o cabaré fechou Eu pago o que você quiser Eu pago o preço que for Eu pago o preço que for Pra ter exclusivo Chega de romance confidencial Chega de romance confidencial Você vai ser minha rapariga Vou tirar você daqui Hoje eu vou te assumir Chega de romance confidencial Você vai ser minha rapariga Oficial Entra no carro e dá tchau Se liga no beat Tô impressionado com essa mina Sua boca está me insinuando Contempla a projeção divina Me elucida me amando Me faz sentir calabrio com as estações Transegue a brisa do vento E suas vibrações Foram poucos minutos pra conhecer A química bateu e a gente ficou Tô moro na favela Ela é zona sul É aí que o favelado se apaixonou Peça fundamental que falta em mim Vou levar em quadro o canto folar Deixar acontecer naturalmente Oh, mulher Que me deixa na ponta do pé Ah, normal Se te vejo já não fico mal Sempre sonhei Que um dia eu ia te beijar Parece que esse sonho agora vai se realizar Estouro JG Estúdio Produções Foram poucos minutos pra conhecer A química bateu e a gente ficou Eu moro na favela Ela é zona sul É aí que o favelado se apaixonou Peça fundamental que falta em mim Vou levar em quadro o canto folar Deixar acontecer naturalmente Oh, mulher Que me deixa na ponta do pé Ah, normal Se te vejo já não fico mal Sempre sonhei Que um dia eu ia te beijar Parece que esse sonho agora vai se realizar Oh, mulher Que me deixa na ponta do pé Ah, normal Se te vejo já não fico mal Sempre sonhei Que um dia eu ia te beijar Parece que esse sonho agora vai se realizar Oh, mulher Que me deixa na ponta do pé Ah, normal Se te vejo já não fico mal Sempre sonhei Que um dia eu ia te beijar Parece que esse sonho agora vai se realizar William Oliveira Se liga na história Na verdade Se liga no pitch William Oliveira Abandonado dentro de um apartamento Ansiedade, coração desesperado É só bebida quente Por causa de um coração gelado Amor e raiva Andam lado a lado Porta retrato e quadros Tudo quebrado É o que tá tendo Pedaço de ex-amor pra todo lado Tá doendo Tô sofrendo E ela nunca me atendendo Oh, baby Me atende Ai, que vontade de jogar meu celular na parede Oh, baby Me atende Ai, que vontade de jogar meu celular na parede Após o sinal Após o sinal Deixo o recado Após o sinal Deixo o recado É o que eu escuto Quando ligo pra ela Após o sinal Deixo o recado Após o sinal Deixo o recado É o que eu escuto Quando ligo pra ela Abandonado dentro de um apartamento Ansiedade Coração desesperado Só bebida quente Por causa de um coração gelado Amor e raiva Andam lado a lado Porta retrato Se quadros Tudo quebrado É o que eu escuto É o que tá tendo Pedaço de ex-amor pra todo lado Tá doendo Tô sofrendo E ela nunca me atendendo Oh, baby Me atende Ai, que vontade De jogar meu celular Na parede Oh, baby Me atende Ai, que vontade De jogar meu celular Na parede Após o sinal Deixo o recado Após o sinal Deixo o recado É o que eu escuto Quando ligo pra ela Após o sinal Deixo o recado Após o sinal Deixo o recado É o que eu escuto Quando ligo pra ela Jota, gente Tudo produções Eu tava aqui pensando Imaginando o teu cheiro Beijando a sua boca Pra te deixar louca Pra te deixar louca Sonhei com teu sorriso Querendo o seu olhar Querendo sua atenção Pra eu te falar Deixa eu falar pra você Deixa eu contar pra você O que eu faço com você, baby O que eu faço com você, baby Deixa eu falar pra você Deixa eu contar pra você Deixa eu contar pra você O que eu faço com você, baby O que eu faço com você, baby Eu vou jogar você na minha cama Tirar a sua roupa Chamar de meu benzinho Te deixar louca Puxar o teu cabelo E te fazer enlouquecer Eu vou jogar você na minha cama Tirar a sua roupa Chamar de meu benzinho Te deixar louca Puxar o teu cabelo E te fazer enlouquecer Deixa eu falar pra você Deixa eu contar pra você O que eu faço com você, baby O que eu faço com você, baby Eu tava aqui pensando Imaginando o teu cheiro Beijando a sua boca Pra te deixar louca Sonhei com o teu sorriso Querendo o seu olhar Querendo sua atenção Pra eu te falar Deixa eu falar pra você Deixa eu contar pra você O que eu faço com você, baby O que eu faço com você, baby Deixa eu falar pra você Deixa eu contar pra você O que eu faço com você, baby 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 Eu vou jogar você na minha cama Tirar a sua roupa Chamar de meu benzinho Te deixar louca Puxar o teu cabelo E te fazer enlouquecer E te fazer enlouquecer Eu vou jogar você na minha cama Tirar a sua roupa Chamar de meu benzinho Te deixar louca Puxar o teu cabelo E te fazer enlouquecer E te fazer enlouquecer Deixa eu falar pra você Deixa eu contar pra você O que eu faço com você, baby O que eu faço com você, baby É o William Oliveira Vai achando que é fácil Conviver quando Esquecer um grande amor Vai achando de boa Trocar o meu beijo Pelo de outra pessoa Quando a saudade bater Cê vai chorar Vai beber Vai ligar Querendo voltar Eu vou falar que não quero Beijar no sua boca Falar que te odeio Tirando sua roupa Mas em quatro paredes Num quarto escuro Cê vai ouvir um Eu te amo por segundo Eu vou falar que não quero Beijar no sua boca Falar que te odeio Tirando sua roupa Mas em quatro paredes Num quarto escuro Cê vai ouvir um Eu te amo por segundo Eu vou falar que não quero Eu te amo por segundo Vai achando de boa, trocar o meu beijo, pelo de outra pessoa Quando a saudade bater, cê vai chorar, vai beber, vai ligar Eu vou falar que não quero, beijando sua boca, falar que te odeio, tirando sua roupa Mas em quatro paredes, um quarto escuro, você vai ouvir um eu te amo por segundo Eu vou falar que não quero, beijando sua boca, falar que te odeio, tirando sua roupa Mas em quatro paredes, um quarto escuro, você vai ouvir um eu te amo por segundo Eu vou falar que não quero, beijando sua boca, falar que te odeio, tirando sua roupa Mas em quatro paredes, um quarto escuro, você vai ouvir um eu te amo por segundo Eu vou falar que não quero, beijando sua roupa Você me deu uma aula do que não fazer Deixa que eu faça ela feliz por você Deixa que tá fácil eu ser melhor que você Você foi doença e eu fui a cura Cê quis todo mundo, foque só em uma Brigava com ela, pela roupa curta Estilo é estilo, conduta é conduta Lembra daquele shot de jeans que você implicava e mandava ela tirar pra sair Hoje eu que tiro pra ela, depois que a gente sai, a nossa diferença tá aí Lembra daquele shot de jeans que você implicava e mandava ela tirar pra sair Hoje eu que tiro pra ela, depois que a gente sai, a nossa diferença tá aí Alô meu parceiro Gigi Produções, se liga no pitifê Cê foi doença e eu fui a cura Cê quis todo mundo, eu foquei só em uma Brigava com ela, pela roupa curta Estilo é estilo, conduta é conduta Lembra daquele shot de jeans que você implicava e mandava ela tirar pra sair Hoje eu que tiro pra ela, depois que a gente sai, a nossa diferença tá aí Lembra daquele shot de jeans que você implicava e mandava ela tirar pra sair Hoje eu que tiro pra ela, depois que a gente sai, a nossa diferença tá aí Lembra daquele shot de jeans que você mandava ela tirar pra sair Hoje eu que tiro pra ela, depois que a gente sai, a nossa diferença tá aí Se liga no beat Sucesso meu parceiro escandurras É o William Oliveira Eu sei que sou reincidente Não te mereço novamente Peguei pesado com você Trocando o amor por prazer Cê terminou, me bloqueou, mas não me esqueceu Nem eu Deixou provar que eu mudei E dessa vez Tô fechadão contigo Não vai ter mais vacilo Desbloqueia seu love, love, love Que saudade do nosso love, love Tô aqui na sua porta Toque, toque Tô com saudade do seu beijo e do seu toque Desbloqueia seu love, love, love Que saudade do nosso love, love Tô aqui na sua porta Toque, toque Tô com saudade do seu beijo e do seu toque Oh 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 Que saudade do nosso love, love Tô aqui na sua porta, toque, toque Tô com saudade do seu beijo e do seu toque Desbloqueia seu love, love, love Que saudade do nosso love Tô aqui na sua porta, toque, toque Tô com saudade do seu beijo e do seu toque JG Estúdio Produções Se liga no beat Tá morando num novo endereço Fez amigo no seu novo emprego Nem lembra mais de nós E eu aqui nessa cidadezinha Levando aquela mesma vidinha Que cê não aguentava mais Põe buscar um futuro melhor Deixou meu coração na pior Se não achar nada bom por aí Lembra de mim que eu tô aqui Tô tocando pra você ficar bem Tudo de bom na sua vida Mas se derrui sinaliza Tô torcendo pra você ficar bem Mas qualquer coisa me avisa Se derrui melhor ainda Tô torcendo pra você ficar bem JG Estúdio Produções Tá morando num novo endereço Fez amigo no seu novo emprego Nem lembra mais de nós Nem lembra mais de nós E eu aqui nessa cidadezinha Levando aquela mesma vidinha Que cê não aguentava mais Que cê não aguentava mais Vou buscar um futuro melhor Deixou meu coração na pior Se não achar nada bom por aí Se não achar nada bom por aí Lembra de mim que eu tô aqui Tô tocando pra você ficar bem Tudo de bom na sua vida Mas se derrui sinaliza Tô torcendo pra você ficar bem Mas qualquer coisa me avisa Se derrui melhor ainda Tô torcendo pra você ficar bem 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 Tô torcendo pra você ficar bem